Senhoras e senhores, hoje, hoje, em pleno século 21, tem muitas pessoas do bem na mão de agiotas. Muitas pessoas do bem. Pessoas ameaçadas, pessoas com medo de morrer. Ou paga ou morre. Eu digo, eu costumo dizer que dinheiro de agiota é dinheiro do satanás. Você pega, nunca mais você sai. É uma desgraça. Olha, faça tudo que puder, acordo, entregue sua geladeira, sabe, depois você compra outra, faz qualquer coisa. Agora, dinheiro na mão de agiota é dinheiro do satanás. Você não consegue mais sair da mão dele. Você vai viver refém desse cara pro resto da vida. Humilhado, sabe, ele chega nos ambientes, já fala que você tá devendo a ele. Tá me devendo tanto. Ele tem prazer de se amostrar. E o agiota, ele não faz outra coisa a não ser ganhar dinheiro na cabeça, nas custas do pobre, da pessoa necessitada, né? Num país de tanto aperto, o agiota, ele toma o que você tem e sua paz, que é o pior. Ele toma a sua paz e a sua alma. Eu digo, olha, faça tudo que puder, mas não pegue dinheiro de agiota, principalmente pra pagar dívida. Você nem consegue, olha, nunca mais você tem paz. Nunca mais na sua vida você vai ter paz. Você vai viver ameaçado e humilhado. E quando esses caras chegam pra cobrar, é humilhante, gente, é humilhante. Se quer que você já pegou dinheiro com agiota, já. Foi um inferno na minha vida. 99 pra 2000. Minha casa tinha acabado de cair em Palmares, Pernambuco, com enchente. Minha casa caiu, foi a pique. O Rio levou minha casa. Eu inventei pegar dinheiro com agiota. Uma dívida de 5 mil passou pra 40. Pra 40 mil. E eu, meu Deus do céu, onde é que eu vou parar? E ele começou a tomar tudo que eu tinha. Até meu sofá. O único sofá que eu tinha na sala, ele levou. E ainda tô devendo. Você ainda tá devendo, viu? Você ainda... É uma prisão perpétua. Faça tudo. Mas se você quer, mas não tem outra saída. Arrume. Pense. Converse com quem você tá devendo. Negocie. Entregue sua geladeira. Que você compra outra geladeira, outra cama, outro sofá. Mas não pegue dinheiro com agiota, não. Porque é um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro amaldiçoado. Repita comigo, igreja. Dinheiro de agiota é dinheiro do satanás. Comigo, dinheiro de agiota é dinheiro do satanás.